E aí, pessoal? Como a gente conversou, então, a gente está começando o nosso projeto de leitura do livro Consumo de Drogas, 240 perguntas e respostas, tá? Então, claro, é que para começar esse projeto de leitura das 240 perguntas e respostas sobre droga, nada mais justo do que ter a primeira pergunta sendo respondida pelo meu pai, Rui Palhano, o principal autor deste livro, tá bom? Então, a primeira pergunta que está aqui na página número... Número 33 é o que é droga, tá? Então, eu gostaria que meu pai respondesse essa pergunta sobre o que é droga Conceitualmente, há um tremendo equívoco com relação ao termo droga No imaginário social, as pessoas acreditam que droga é uma coisa ruim, uma coisa que faz mal, que não presta E é um equívoco profundo, porque do ponto de vista médico e do ponto de vista farmacológico Drogas, já em 1969, foi considerado pela Organização Mundial da Saúde como qualquer substância que você introduza no nosso organismo, por qualquer via, ela será capaz de mudar uma função Então, conceitualmente, essa é a apreciação, o conceito melhor que se pode oferecer sobre o que é droga Então, é preciso que a gente entenda que qualquer substância que mude e altere uma função do corpo de alguém que a introduziu, certamente você está diante de uma droga Tá certo? Essas drogas, em geral, veja que o próprio termo droga, ela vem do holandês antigo Drogue, que significa folha seca E por que folha seca? Porque naquele período, já de muitos e muitos séculos atrás, os chás e outras substâncias que eram ingeridas eram praticamente manipuladas de forma doméstica, de forma caseira E a maioria absoluta das doenças, por não se ter tido até então a evolução da farmacologia eram feitas através de forma artesanal, de folhas de plantas, etc Então, vem daí o conceito de droga do holandês antigo Obrigado 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 Obrigado